A propósito de hospitais, estes que estão nos ajudando a melhorar muito as nossas práticas, nós vamos agora a uma série de apresentações, nova série de apresentações, como aconteceu de manhã. Gente, pode circular com tranquilidade, o nosso único pedido é sim um cuidado em relação ao silêncio, para não atrapalhar quem vai estar aqui no palco, ok? Vai ser um café silencioso, essa que é a ideia. Inicialmente, para falar sobre a importância do checklist na prevenção de eventos, uma experiência do Hospital Geral de Roraima, Rubens de Souza, Bento, nós gostaríamos de receber a enfermeira Esther do Núcleo de Segurança do Paciente e o Luiz, que coordena este núcleo. Bem-vindos, enfermeira Esther, Luiz também. Nosso aplauso a vocês. Boa tarde, primeiramente, a todos. Nós, daqui do Hospital de Roraima, estamos muito felizes de estar participando do projeto. Não achei que a gente conseguia dar um passo tão grande em tão pouco tempo, graças aos puxões de orelha das meninas. Cadê as meninas? Estão ali. Mas vamos lá. Primeiramente, só botãozinho para frente. Aqui, achei. Tá, agora tá. Primeiramente que a gente estava tentando melhorar. Na verdade, tudo aconteceu, vou ser bem breve, vou contar o histórico bem breve, tudo aconteceu através de um... foi antes do cenário do Núcleo de Segurança se estabelecer tanto no hospital quanto até em nível nacional. Nós tivemos... Eu já trabalhava nesse hospital e nós tivemos um evento adverso. O centro cirúrgico do hospital do HGR nunca teve um histórico de evento adverso assim sério. Na verdade, nunca teve relatos nem registros de eventos adversos no centro cirúrgico. Mas, naquele ano, nós tivemos um, apenas um evento adverso, mas que foi grave e teve grande repercussão na mídia. Então, foi um problema grave que aconteceu no erro de sítio operatório. E, a partir daquele momento, foi o start. Foi o que gerou toda a necessidade de mudança ou de se estabelecer alguma regra ou de estudar o fato em si e criar alguma solução para que isso não acontecesse novamente. Então, o start foi, infelizmente, foi um evento adverso, grave, que, infelizmente, inclusive resultou ao óbito depois da paciente. Então, houve a necessidade de mudança no processo cirúrgico e foi estudada toda a rotina de conferência em todas as etapas. A gente buscou, então, na época, não fomos nós que a gente ainda não estava criado, o núcleo ainda não existia, foi o pessoal do centro cirúrgico que correu atrás do checklist. Através da Organização Mundial de Saúde e, através do Ministério da Saúde, eles encontraram lá, no protocolo do Ministério da Saúde, do Checklist Cirurgia Segura. Então, a partir desse dia, resolvemos implantar o checklist lá no hospital. Junto com a implantação do checklist, também foi feita a implantação da SAI, que também não tinha, a sistematização de enfermagem também não tinha. Nessa época, ela já existia, mas no centro cirúrgico ela não era efetiva. Então, por parte, na verdade, foram duas estratégias que andaram paralelamente. pela enfermagem, a SAI, e pela enfermagem também, mas com outros atores envolvidos, o checklist de cirurgia segura. Agora eu vou passar a palavra para... É tu que vai falar essa parte? Eu vou passar a palavra para a Esther, depois eu retorno aqui com mais alguns fatos. A partir do momento que foi decidido o que seria feito, a partir da discussão do caso, do evento adverso grave que ocorreu no hospital, foram criadas, então, barreiras. A gente aprendeu que, em vez de investir, fazer grandes investimentos, gastar recursos, foram feitas o quê? Mudanças no processo. Então, como a gente aprendeu, todo o sistema é desenhado para o fim que ele tem hoje. Então, foi redesenhado o sistema dentro do centro cirúrgico, criando várias barreiras. Uma das barreiras foi a elaboração do checklist com as colunas, como o modelo da OMS, porém, foi fixado cada coluna para uma categoria profissional ali preencher. A enfermagem preenche uma, o anestesista outra e o cirurgião outra. De forma que o paciente tem mais três barreiras dentro do checklist para passar. Então, a gente consegue mais três barreiras para prevenir o erro. A identificação do paciente, alergias, a marcação do sítio cirúrgico. A gente ainda está aguardando ainda para conseguir fazer a marcação com as canetas, mas tudo está andando e implementando. E as mudanças no impresso da SAI. Uma delas foi registrar também o desenho do local cirúrgico e várias outras mudanças que foram feitas. E que mudanças então que a gente fez que resultaram em melhorias? Durante a implementação, a gente observou como todos nós vivemos, várias barreiras e resistências. E alguns foram profissionais para a conferência do checklist. Um fazia, o outro não. Então, o outro não faz, eu também não quero. então assim, a gente não fez uma grande campanha dentro do hospital, não foram feitas grandes cartazes. O que foi feito pela gerência? Pequenas palestras no horário de plantão. Todos nós sabemos como é difícil levar o profissional para um auditório ou participar de fazer grandes campanhas, demanda mais energia. Então, a gente optou por realizar várias palestras pequenas, cada cinco minutos, dez. intervalos das cirurgias para fazer sensibilização dos profissionais. E uma estratégia mais recente que a gente adotou foi a, o Luiz vai falar, que a gente começou a monitorizar a partir do curso que a gente teve em dezembro, a gente começou a monitorizar adesão e várias outras coisas no centro cirúrgico. E a gente parabenizou os profissionais que aderiram ao checklist. E quando a gente parabenizou os que, a lacuna que não participou se sentiu ofendido, assim, como assim, está sendo feito ou quiseram desmerecer até? Falei assim, poxa, vocês, então, assim, isso trouxe uma curiosidade para aqueles que não faziam parte que a adesão até aumentou um pouco mais depois dessa campanha que a gente, o cartaz de agradecimento do pessoal que a gente fez. aqui está bem claro, nós tínhamos aí uma adesão e depois do trabalho incansável da nossa coordenadora Joelma, que ela está aí presente também, fiz questão de trazê-la, aquele trabalho de formiguinho, de conscientização, nós tivemos aí um aumento, nós começamos bem já, mas tivemos um aumento aí, esse último, essa última conferência que nós fizemos foi de 96% de adesão ao checklist, nós conseguimos atingir 96% já, então, assim, essa variação, ela começou aqui em 80%, já chegamos a 96% e, como a ICER já tinha dito, esse aumento também aconteceu depois dos elogios que a gente fez para a equipe, então, aqueles que não, eles começaram a perceber o valor que tinha a adesão a essa, a esse checklist, aí os profissionais entenderam a importância do uso do instrumento e a praticidade e a ampliação de seus benefícios do evento adverso pela execução do checklist corretamente. aqui, na prática, no nosso hospital, essa primeira foto aqui é pela enfermagem fazendo a conferência e aqui é o anestesista, está ok? Nós temos o anestesista fazendo a conferência, logo depois foi a equipe médica. Aqui está essa plaquinha de parabéns que nós fizemos, envolvendo a equipe, parabenizando toda a equipe do centro cirúrgico e colocamos ela em vários pontos estratégicos do hospital para chamar a atenção inclusive de pessoas que não estavam envolvidas com o processo. Próximo passo. Só para ressaltar que a gente teve em fevereiro, na última semana, um evento diverso que foi evitado. Como a gente tem várias, o hospital e o hospital escola, a gente recebeu os novos residentes e quando o paciente tinha passado pela enfermagem, anestesista e o residente já foi, já no início da residência, ele já colocou os campos e já foi fazendo. Quando foram fazer o checklist, o perceptor chegou para fazer a cirurgia, já tinha preparado o paciente, foi visto que o local era errado. Então, assim, foi até quando a gente estava recebendo a visita das meninas do Moinho de Vento Então, assim, foi uma alegria muito grande para a gente reconhecer a efetividade do checklist, apesar de simples e os próximos passos é continuar monitorizando sempre e mantendo a taxa de adesão alta porque a gente não pode deixar a peteca cair nunca. Bom, pessoal, é isso aí. A nossa meta é esse por cento porque a gente não fica feliz com 99%. Obrigado. Estou dizendo aqui para o Luiz, vocês são estrelas, tem que chegar e sair pela frente. Obrigada, obrigada ao Luiz, à enfermeira Esther, que trouxeram o modelo lá do Hospital Geral de Roraima. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto